Eu prometo pra você que esse é o último vídeo que eu vou tentar te explicar essa história aí de imposto de renda nas premiações da Rebeca Andrade, que ganhou nas Olimpíadas. Eu até pedi pra ela, Rebeca, manda uma medalha pra mim de Paris. Ela mandou essa medalha aqui. Eu vou tentar te explicar definitivamente esse negócio aqui, tributo ou não tributo. Algumas pessoas colocaram, isso é fake news, fake news. Outros colocaram, medalha isento, próximo. E aí alguns até disseram, ah, a Receita Federal já deixou claro que as medalhas são isentas. Então vamos lá, vou desenhar pra você aqui, viu, cabeça, presta atenção. Isso aqui é uma medalha, tá bom? Ó, ferrinho. Isso aqui é dinheiro, tá bom? Quando a pessoa ganha lá uma medalha nas Olimpíadas, ouro, você deu um salto excelente. Ela ganhou uma medalha. Essa medalha é um prêmio. Mas além dela ganhar a medalha, olha que interessante, ela também vai ganhar o dinheiro por ter ganho, entendeu, cabestinho? Então, se ela ganhar a medalha de ouro, ela também vai ganhar uma premiação em dinheiro, trezentos e cinquenta mil reais, tá bom? Aí aqui tem trezentos e cinquenta. Se ela ganhar a medalha de bronze, ela ganha duzentos e dez mil. Aí a Rebeca ganhou uma de ouro e ganhou duas de bronze. Ó, duzentos e dez. Mais outra de bronze. Mais duzentos e dez. Isso aqui é reais, mas imagina que fosse mil, tá bom? É a prestação de mil. Para o cabestinho, deve ser bem difícil de explicar isso. Aí a Rebeca foi, tá doida, a Rebeca ganhou tudo. Ganhou uma de bronze. A de bronze, em grupo, ela ganhou cinquenta e seis mil contas, ó. Não tô aí, não tem cinquenta e seis mil. Claro, cabestinho, você quer a prestação de mil, cinquenta e seis. Aí esse dia aqui, ó, é falso, não é de verdade não, tá bom? É dinheiro plastificado. Aí a Rebeca, somando tudo, trezentos e cinquenta, duzentos e dez na de prata, mais duzentos e dez, mais cinquenta e seis. Ela ganhou, somando tudo, oitocentos e vinte e seis mil reais. Aí ela ganhou oitocentos e vinte e seis mil reais e mais, e mais, quatro medalhinhas. Uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Aí isso aqui, cabestinho, isso aqui não vai ser tributado, ó. Isso aqui não é dinheiro. Imposto de renda é sobre a renda, renda. IPVA é sobre uma casa? Não, IPVA é sobre um veículo, entendeu? Então, imposto de renda é sobre a renda, não sobre um bem, entendeu? E aí, vamos lá, tô calmo, tô paciente, tô equilibrado. Aí, como ela ganhou tudo isso aqui em dinheiro, quem tava lá do ladinho dela, hum, o Estado. E lembrando, o Estado não é o personagem político, tá bom? Aí o Estado fala assim, Rebequinha, você ganhou oitocentos e vinte e seis mil reais. Eu quero a minha parte. A minha parte é vinte e sete e meio por cento de imposto de renda, que é sobre a renda. Será que no óculos tem imposto de renda? Não, porque isso aqui é um óculos, isso aqui é um bem, tá bom, cabestinho? Aí, olha só. Vai tirar vinte e sete e meio e depois mais vai passar a deduzir. Então, significa dizer que o governo, nos cálculos final, vai tirar de lá duzentos e vinte e seis mil reais. Se você prestar atenção, duzentos e dez era uma medalha de prata. Então, uma medalha de prata, duzentos e dez mil para o Estado, falta mais dezesseis. Então, ele vai dar uma mordida lá na medalha de bronze. Nesse caso, Rebequinha vai ficar com cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, aproximadamente ali, seiscentos mil reais. É o que Rebequinha vai ficar. E duzentos e vinte e seis mil é que volta para as mãos do Estado. Ah, doutor, e se ela botar uma conta para esse fiscal e bitcone? Não, gente, quem paga é o COBE, Comitê Olímpico Brasileiro. E o COBE nada mais é que um órgão que é financiado quando você vai lá fazer a sua fezinha lá na loteria. Quando você paga lá na loteria, aí o COBE é financiado, grande parte, por esses valores que estão lá. Então, quando você aposta, você está apostando no... como é que é o nome? No esporte brasileiro. É isso aí. Entendeu, cabeçadinho? Por favor, gente, entenda. Isso é dinheiro. Isso aqui é medalha. Isso aqui é um óculos. Imposto de renda é sobre renda. Tá bom? Isso aqui é uma camisa do Corinthians. Tá bom? Valeu, cabeçadinho. Isso aqui é um óculos.